Olá pessoal, o Arthur de Wonderson aqui trazendo para vocês mais uma informação super interessante para você que tem um negócio próprio e quer ter uma excelente gestão em seu negócio. Chegou um curso que é divisor de águas em seu estabelecimento, em seu negócio, seja ele digital ou seja ele físico. Para saber um pouco mais, ouça esse vídeo com atenção. Aprenda com quem já faz a gestão de empresas da forma correta. O mais didático e prático treinamento que ensina, como, utilizar técnicas poderosas para seu negócio e deixar de ser refém da sorte para alcançar resultados positivos. Você vai descobrir que fazer a gestão do seu negócio não é complicado quanto parece. Descubra neste exclusivo e-book, superior a superior a porque a maioria dos empresários jamais serão ricos saiba como evitar este destino, superior a superior ao pulo do gato, de cada uma das oito etapas da vida de um negócio, superior a superior a indicadores de resultados que você precisa utilizar para se guiar, superior a superior às 15 principais perguntas e respostas sobre negócios, feitas a consultores de negócio no Brasil. Superior a superior a ótimas sugestões para Você iniciar um negócio lucrativo com pouco dinheiro, superior a superior a orientações práticas para mais resultados com menos esforço. Não perca tempo!